Com a gente, uma atração direto do Rio de Janeiro, um calor, trazendo calor do Rio de Janeiro, hein? Chamã tá aí, sucesso no Brasil e no mundo, seja muito bem-vindo, chamã mais uma vez, cara. Mais uma vez, né? Pra quem não sabe, o Chamã esteve aqui há um ano atrás, já vou pedir, já vou chamar as imagens aí, o pessoal deve ter deixado no ponto, né? Já tá rodando. Bota aí pra gente ver, ó. Vocês conseguem ver ali, ó, o chinelo, é isso? É, chinelo, é bermuda. Olha lá, que beleza, hein, rapaziada? Aí, ó. Mas tá tocando, ó, a gente tá vendo as imagens, mas tá tocando junto o áudio e depois eu vou falar sobre isso do encontro com 11h20 hoje no cafezinho. Tá um mashup aí. Aí, aí, a gente tá vendo o Chamã. Um ano atrás, mudou bastante, hein, bicho? Mudou bastante. Seja bem-vindo de novo. Bom, tá aí, ó, dezembro de 2017, mais de um ano. Nossa, massa. Mais de um ano. Bom, primeiro apresenta quem tá aí hoje contigo. Então, mais um RD que tá comigo aí na Correria. Seja bem-vindo também. Vamos começar, ó. Teu trabalho começou na Zona Oeste do Rio de Janeiro, tem uma história muito bacana, tá? Primeiro, né, aliás, te levou a ser eleito o sexto melhor poeta no Slam Brasil, né? No Slam Brasil, né? No Slam Brasil em São Paulo. Depois, a tua história de vida, cara. Tu foi camelô. Sim, sim. Tu vendeu o quê nessa vida? Já vendi tudo. Já tava falando até ali fora ali com a galera. Tu era bom no amendoim, que me disseram. É, vendedor de amendoim, vendia roupa. Trabalhava no trem, mano, arrumando dinheiro. Meu parceiro que era, que tava comigo estudante, ainda tá fazendo isso. R&D, trabalhava no açougue. Tipo, vida normal da Zona Oeste, aí a gente começou a ter uma vontade de fazer um rap, fazer música, rodar o país e tal. Por tudo que a gente ouviu na nossa adolescência e tal. Sim. E acabou que o nosso som acabou chegando em lugares que a gente nunca esperou que fosse chegar. Naquela, assim... Ano passado mesmo, é meio retrasado no caso, 2017. A primeira vez que a gente veio aqui, todo mundo tratou a gente muito bem e tal. Que isso. Todos os locais que a gente foi. O mínimo que a gente tem que fazer, né? A humildade não conheceu tanto o nosso trabalho quanto hoje. Só agradeço também a galera. É, hoje ele só tem 2 milhões de seguidores no Instagram, né? 2 milhões. Boa parte de quem vai sacar o FGTS tá te seguindo, né, mano? Agora é o seguinte, ó. Vou chamar mais uma imagem hoje. O Xamã teve no cafezinho. E aí rolou um encontro bacana na hora ali com o pessoal do 11 e 20. Uma baita banda de reggae. Baita rapper, baita MC. Esse encontro aí. Essas coisas são da estrada mesmo. É, correria mesmo. Eu encontrei com ele um pouco antes de entrar ao vivo com a galera da Mix. E aí te botaram na pressão. Disseram assim, ó. Aí a gente já tinha... Faz um featuring aí, um feat com... A gente tinha até comentado. Diva, pô, vamos fazer um som mais pra frente e tal. Ele falou, pô, da hora. Até comentei com ele que antes, quando eu trabalhava em loja, eu vendia o ingresso de onde ele ia tocar. Falei, pô, já vendi muito ingresso 12 e 20. Aí tô trocando ideia contigo. Massa, cara. Aí em seguida a gente já fez uma brincadeira lá ao vivo. Muito da hora, galera da Mix. Grande abraço pra todos. Demais. Só pra fechar, a rua é nóis mesmo. Quando a gente imagina que a rua tem uma forte influência no teu trabalho na hora de se comunicar mesmo, construir a tua ideia. A rua foi imprescindível, essa experiência na rua. Sim, sim, sim. Todos nós, tanto eu quanto o Major RD, de Jereck. Em geral também, a rua, ela traz aquela parada de... Quando a gente conta histórias do cotidiano, a pessoa se identifica, independente se é aqui do Sul, ou lá do Rio, ou lá do Norte. Quando você conta uma coisa que é muito íntima de cada um, aquilo se torna popular pra todos. Acho que isso que a nossa poesia traz, todo mundo se identifica bastante. E a gente vai ouvir a tua poesia agora. Só quero lembrar que a seguir tem o quadro Primeiro Socorro, saiba o que fazer em um caso de intoxicação, envenenamento. E ainda nessa edição tem o Espaço Pet, a gente fala colesterol. Fala sobre colesterol alto, você sabia? Colesterol alto em mascotes. Sim, você vai saber como identificar e tratar esse problema. Lembrando que a participação do Xamã tá disponível no YouTube, quem quiser ver aquela participação lá de 2017. Ainda tem a de 2017. Isso aí. E o Encontro com 1120 também tá no YouTube, no canal da Mix, tá? Nem vi, eu cheguei em casa e já vou acessar. Já vai assistir lá, pode ver o cafezinho de hoje, beleza? Agora é hora do Xamã aqui no Conexão RS. Tudo contigo. Vamos que vamos. Salve, salve. Muito obrigado. Meu quarto ainda tem seu cheiro de amor e sacanagem. O governador se abaixa o preço da passagem. Que pra casa das chaves é mó viagem. Na moral, sacanagem, então deixa. E provar sua boca mexa. Sove, salve, flow, Claudinho, bochecha. Me dá uma foz ambulante, além do ambulante, não melhora o chão ou seja. Atravessando o rio sem ter nem passagem. Sozinho, cheio de fome, ouvindo sabotagem. Os bucha detestam, chamam não prestam. Quero ver melhor, quero novidade. A sereia mais doida do mar. Cê tá dando a pedra. Expulsa de casa porque não cumpria a regra. Viu a lua te falar. Que o amor bem dado não se nega. Era melô do camelô em Copacabana. Que namorava uma bandida de Ipanema. Não tinha grana pra comprar roupa bacana. Te disse, meu amor, te trouxe esse poema. Eu te trouxe fones, eu te trouxe brava. Eu te trouxe escola. Ela gostou de chamar. Falou que era segredo e me guardou dentro do seu sutiã. Bom, e a gente segue com música aqui no Conexão RS. A gente tá recebendo o MC Xamã. MC Xamã. Vocês já viram lá que em 2017 você esteve aqui na Humildade. E hoje chega com mais de 2 milhões de seguidores. Tem, numa das tuas letras, fala assim, nunca desmerecer um menor cheio de sonho. Naquela época tu já sonhava, cara, em ter 2 milhões de seguidores? Acho que eu sempre foquei muito em fazer mais a arte. Acho que os seguidores foram mais consequências. Como eu te falei, como eu faço mais uma parada mais urbana, a galera se identifica. Independente do local que ela é do país ou do mundo também. A gente já recebe mensagens da Europa, da galera dos Estados Unidos. Filhos da galera, foi esses dias na Tailândia também. Tinha uma galera que já acompanhava a gente. E eu acho que isso que é mais bacana. Eu acho que o bacana é continuar trazendo pessoas que se identificam conosco, tá ligado? Com a nossa arte, com a nossa poesia urbana. E esse ano tem disco novo, Rock in Rio, muito mais. Boa, hein, cara? Rock in Rio, promoção da Mix. A gente vai estar acompanhando o trabalho de perto. Dá pra resumir assim, o sucesso é consequência daquele que ama o que faz. Exatamente. Trabalhe o que você ama, deixa isso te matar. Aí, garoto, olha, no próximo bloco tem o Espaço Pet. Colesterol alto em mascotes. Você sabe como identificar e tratar este problema? A gente vai passar daqui a pouquinho. Já vai mandando a foto do teu pet 99588-2374 pelo WhatsApp. Ele se torna uma celebridade aqui no Espaço Pet. Vai mandando pra gente que a gente já vai colocar no ar já já. Mas antes, tem xamã aqui no Conexão RS. Bora lá! E aí, e aí, e aí, e aí? É assim, ó. Eu vou te levar Mas eu vou te levar daqui, meu bem Vou te levar Nessa festa é melhor que você não tem Eu vou te levar Eu vou te levar daqui E eu vou te levar daqui, meu bem Mona Lisa Quantos lados loucos você tem? Não me solta Você levou um pedaço do meu coração Tô doido pra pegar de volta Olha quanta gente louca Beijando na boca Sorrindo e bebendo a sua volta Quase meia-noite e pouca Que loucura é essa? Eu acho que isso é loucura nossa Fé que nós embala Nessa nossa vida Não interessa Rime eu fiz na hora Ontem eu transei na pressa Ela é atriz A noite é peça A vida é bossa nova Embalado na conversa O chamã te ama Moço o Champs te adora O som do Ice Team Então vamos decidir Aqui de frito Tudo na hora Fé que nós embala Nessa nossa vida Não interessa A vida é bossa nova Linda Mas eu vou te levar Daqui meu bem Mona Lisa Quantos lados loucos você tem Eu não vou te levar Eu vou te levar daqui O estúdio pra fechar Em grande estilo O programa de hoje Com ele Dois milhões de seguidores No Instagram Ele que esteve aqui em 2017 E nos trouxe esse presentaço Uma honra muito grande De receber vocês de volta Sejam sempre bem vindos Chamã Quem quiser curtir o teu trabalho Eu sei que tem clipe aí Na rodada Como é que a gente pega Tudo que está acontecendo Na tua vida Então você vai lá No canal da Bagua Records No Youtube No meu Instagram também Arroba eu chamã Sempre posta bastante coisa lá Está vindo o disco Em setembro Antes do Rock in Rio Major RD também vai lançar Um som amanhã Como é que é mano? Aonde RD? Amanhã lá no meu canal Major RD Eu e meu mano Jesus Black E o Guilherme De São Paulo Põe a expectativa Pro Rock in Rio Bacana Qual palco? Já sabe tudo direitinho Milhões de palcos Você no palco Favela Eu, BK De La Cruz É novidade Não me lembro Da última edição Essa estrutura Do Rock in Rio Porque eles disponibilizaram Um espaço pra galera Fazer um som A galera do Rio Mesmo como o Rock in Rio A galera Meio que tipo Alcançou bastante público Dentro e fora do país também Eles abriram essa oportunidade Muito bacana Agradeço A todo mundo do Rock in Rio Nem caiu a ficha ainda Pra gente Cara que loucura velho E vou já vou dar um toque Vou dar um toque Pra nossa audiência Se liga na 107.1 FM Farta Não digo distribuição Porque vai ter Vai exigir um trabalho Do amigo e da amiga ouvinte Mas a gente vai ter Na nossa programação Vai estar sorteando Vários ingressos pro Rock in Rio Que é a promoção Da Rede Mix de rádio Aí ó Pra curtir o Xamã Lá no Rio de Janeiro Coisa boa hein Bom Sejam sempre bem-vindos Sucesso Mais ainda do que já tem Muito obrigado pelo carinho De sempre E estão em casa Tá bom Conexão RS Muito obrigado Por ser a energia máxima E a gente tá encerrando Conexão RS de hoje Se você quer ver As músicas Primeiras músicas Que o Xamã mandou aqui Quer ver o Espaço Pet Hoje tem reapresentação Às 10h15 da noite Depois do Jornal da Cultura Tá bom Aí ó E todo Vai ficar disponível No nosso canal No Youtube Dá pra ver o Xamã Antes e depois Muito obrigado Vocês são sempre bem-vindos Queridos Vamos lá Pra fechar então Obrigado pela audiência Uma excelente noite Chamando o Conexão RS A vida passa Eu vou devagar Tomo um café com fumaça Preto e quente Noite pós-cachaça O seu guarda Eu dormi na praça Se eu sou vagabundo Assume-se Não é coisa que se faça Eu confesso Já quis ter um trabalho normal Almoço de família Como eu diz o ano geral A minha vizinha Bota pilha Acho que eu sou marginal O filho dela Quintal foi no meu show No Vidigal Ouvi de migal Pô que sou maneiro É por causa de lá Bate só que eu lavo a parceiro Churrasquinho de gata Namor Cerveja lá Taca o padrão Eu pô Trabalhador guerreiro Que horas que eu vou ver você Da janela do busão Ver de anoitecer Vou passar o do ringão Em Angra Sem você meu peito sangra Yeah Tenho ali só pra ver você No ar de Mel Milão No colo Bandê Eu quero te entender Eu quero me entender Fala aí Fala aí Fala aí Ouvi James Brown Legião Rage Against Na moral John Coltrane Sabotagem Vive e dorme bem Qual foi? Qual foi? Sujou Girar de trem Passou Sorriu Piscou E me dê bem Eu vim de longe Solta a batida Que eu sugo Uma cama de monge Dizem que eu sou James Bond Seu beijo de frutada e conde Depois do show nós vá pra onde? Pra sua casa baby Eu vim do lado black da força Eu sou Darth Vader Fui pro casamento com a camisa Da Iron Maiden Tem mole só pra ver você Yeah Te levo daqui pra um lugar qualquer Ou ali pra Copacabana No rádio o som do Nirvana Te vejo fim de semana Vem fim de semana Tão bom quanto nós dois Eu disse agora e não depois Eu sou sincero Papo reto Vem comigo que eu te quero Só pra mim Vem comigo que eu te quero